A formatura do curso de aperfeiçoamento de oficiais aconteceu na tarde de terça-feira, 22 de dezembro, no pátio do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar de Rondônia, PMRO. Confira essa reportagem no PMRO Notícias. O curso de aperfeiçoamento de oficiais, CAO da PMRO, formou 91 oficiais, dentre policiais militares da Polícia Militar de Rondônia, Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Rodoviária Federal, delegados de Polícia Civil, oficiais de Polícias Militares dos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins e Bahia. Para adaptar-se ao protocolo de enfrentamento à Covid-19, a turma de 2020 foi na modalidade à distância, EAD, através da plataforma Moodle, Ambiente de Aprendizagem da PMRO, e com carga horária de 770 horas. Bem, chegamos ao final do curso de aperfeiçoamento de oficiais da PM do Estado de Rondônia. É um curso totalmente inovador, feito na modalidade à distância da plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem da PM. Contamos com vários alunos de outras instituições, oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia, delegados de polícia, policiais rodoviários federais e oficiais também das polícias militares do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, da Bahia. E interagiram nesse ambiente de ensino-aprendizagem por meio das ferramentas que hoje são tão inovadoras no ensino à distância, principalmente no cenário pandêmico, onde nós precisamos nos desafiar e achar novas formas de formar os policiais militares nos seus cursos de carreira. Então eu considero que hoje saímos exitosos dessa atividade de ensino, provando que a PMRO está além, ela está avante nesse processo de ensino-aprendizagem, hoje sendo uma das pioneiras no cenário nacional. Devido à modalidade AD, os alunos puderam participar do curso e desempenhar suas funções paralelamente. O CAO 2020 teve uma extensa carga de estudos e dedicação, somadas às atividades normais de serviço, o que afigiu dedicação máxima dos seus participantes. A minha experiência no curso de aperfeiçoamento de oficiais, eu posso dizer que ela foi, tenho certeza que será muito enriquecedora para a minha carreira. Nós tivemos um desafio de ter que nos adaptar nessa pandemia e realizar um curso à distância. Então às vezes a gente pensa que ficaria muito abaixo de um curso presencial e na verdade não. Nós vimos que os ensinamentos eles fluem, mesmo o EAD, eles fluem, a gente aprende, a gente troca experiências. A troca de informações e conhecimentos que nós tivemos entre as diversas instituições que participaram desse curso, com certeza foi algo inovador, que nós não teríamos, inclusive, nesse tanto se fosse um curso presencial. Então, com certeza posso dizer que superou as nossas expectativas. E o sentimento nosso agora é de gratidão. Queria externar aqui o nosso agradecimento ao comando da PMRO, por ter nos acolhido tão bem, por ter feito com que nos sentíssemos em casa realmente, por ter transmitido conhecimentos de qualidade. E também o nosso agradecimento à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por ter nos possibilitado realizar esse curso, por ter nos indicado. E dizer que realmente nós estamos com expectativas de levar o que nós adquirimos aqui na PMRO para o nosso estado, para melhorar o serviço desenvolvido em Mato Grosso do Sul. Hoje nós tivemos a formatura de conclusão do nosso curso de aperfeiçoamento de oficiais, que foi dentro de uma plataforma de ensino à distância, onde nós pudemos congregar 91 alunos de todo o Brasil. Então, a Polícia Militar do Estado de Rondônia abriu, dentro dessa plataforma, a oportunidade para que outras polícias, outras co-irmãs, não só as polícias militares, mas também Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, pudessem estar conosco nesse curso. Tivemos 14 matérias, 17 chamados estrangeiros, de vários estados, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Tocantins, vários estados congregaram conosco nesse aprendizado. E também fizemos uma parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde foi possível aperfeiçoar capitães à distância, sem que nós retirássemos da Força Nacional ou das atividades de policiamento em seus estados. Então, isso foi muito bom, porque o Policial Militar, por meio da telemática, por meio da tecnologia, conseguiu ter o seu aprendizado, conseguiu sair aperfeiçoado e não ficou ausente das atividades de polícia em seus estados, nem mesmo na Força Nacional. Então, isso foi muito interessante. O curso propicia o maior aperfeiçoamento técnico e profissional, de doutrinas e princípios aos oficiais, sendo que foram firmadas parcerias para a realização do CAO. A parceria, a cooperação que foi feita entre o Estado de Rondônia e o Ministério da Justiça, por meio do CEGEM, que é a Secretaria de Ensino do Ministério da Justiça, do CEOP, que é a Secretaria Operacional, por meio da qual alunos de outras polícias, que são servidores, que estão à disposição desses órgãos lá no Ministério da Justiça, estiveram conosco fazendo o curso. Então, foi totalmente inovador nesse sentido. Rondônia foi pioneira nesse tipo de curso de aperfeiçoamento e nós já estamos exportando a nossa expertise, a nossa tecnologia para outras polícias que viram da necessidade, da eficiência e do produto que foi apresentado para eles. Então, a Polícia Militar de Rondônia, mais uma vez, inovando e trazendo um produto de excelência. Gostou da reportagem? Deixe seu like. Curta o canal da Polícia Militar de Rondônia, PMRO TV e compartilhe esse vídeo. Ative o sino para receber novos conteúdos e até a próxima.